Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e na aula de hoje eu vou te ensinar a resolver exercícios de trigonometria no triângulo retângulo. Então, vem comigo! O primeiro exercício que vamos resolver é da VUNESP. Ele diz assim, O cosseno do menor ângulo interno de um triângulo retângulo é raiz de 3 sobre 2. Se a medida da hipotenusa desse triângulo é 4 unidades, então é verdade que um dos catetos desse triângulo mede na mesma unidade. E aí vamos escolher uma dessas alternativas. Bom, começamos fazendo o desenho da situação. Sabemos que se trata de um triângulo retângulo, ou seja, um dos ângulos mede 90 graus, e que o cosseno do menor ângulo é raiz de 3 sobre 2. Vamos para a nossa tabelinha. O ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 é o de 30 graus. Então, já sabemos que esse ângulo mede 30 e, consequentemente, o outro mede 60 graus. Ok. A segunda informação que temos é que a hipotenusa mede 4. Portanto, sabendo a medida dos ângulos e da hipotenusa, é possível calcular a medida de qualquer um dos catetos. Vamos chamar o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus de x e o cateto oposto de y. Aplicando a relação do cosseno, temos que cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituindo os valores dados, ficamos com raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 4. Aqui, podemos multiplicar cruzado, e daí a igualdade fica 2x igual a 4 raiz de 3. Esse 2 que está multiplicando aqui, passa dividindo, e ficamos com x igual a 2 raiz de 3. Porém, não temos essa opção nas alternativas. E agora? Bom, a pergunta pede a medida de um dos catetos. A gente encontrou o valor de 1, mas pode ser que seja o outro. Então, vamos calcular. Para encontrar o outro cateto, vamos aplicar a relação do seno. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo, ficamos com 1 meio é igual a y sobre 4. Lembrando que esse 4 é a hipotenusa e que 1 meio é igual a 0,5. Como 4 está dividindo y, ele passa para o outro lado multiplicando. E assim ficamos com y é igual a 4 vezes 0,5, que é igual a 2. E pronto! A resposta é a letra C. Tranquilo, né? A próxima questão que eu trouxe para resolver com vocês é da UNOESC. É uma questão clássica de trigonometria. Então, vamos ver. Um homem de 1,80 m encontra-se a 2,5 m de distância de uma árvore, conforme a ilustração a seguir. Sabendo-se que o ângulo α é de 42 graus, determine a altura dessa árvore. A primeira coisa que temos que perceber aqui é que o triângulo não está no chão. Ele está a uma altura de 1,80 m, que é a altura do homem. Ou seja, no final da questão, não podemos esquecer de adicionar 1,80 à resposta final. Ok! Agora, então, vamos observar o desenho. Temos um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é reto, e são dadas as medidas da distância de e do ângulo de observação do homem. Ou seja, temos a medida do ângulo e o seu cateto adjacente. Nesse caso, queremos calcular a medida do cateto oposto. Vamos chamar esse segmento, então, de x. Portanto, vamos utilizar a tangente de 42, que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Substituindo os valores, temos 0,9, que é a tangente, é igual a x sobre 2,5. Esse 0,9 foi dado no enunciado, então não precisa se preocupar com ele. Como esse 2,5 está dividindo o x, passamos ele para o outro lado, multiplicando. Assim, ficamos com x igual a 2,25. Essa é a medida do cateto do triângulo. Mas lembrem, ainda não é a medida da árvore. Vocês lembram que no início eu falei para a gente guardar a informação da altura do homem, pois a gente teria que somar com o valor encontrado de x para calcular a altura da árvore? Então, o 2,25 do cateto mais o 1,80 do homem é igual a 4,05. E pronto! A altura da árvore é 4,05 metros. Ou seja, a resposta é a alternativa D. Bom, pessoas, agora é com vocês. Continuem a treinar bastante exercício aí, hein? E deixem aqui nos comentários algum outro exercício que vocês gostariam que eu resolvesse aqui no canal. Um grande beijo para vocês e bons estudos!